Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês tudo sobre essa geladeira aqui. Ela é uma geladeira da Filco de 437 litros. Vou fazer um tour nela e mostrar tudo como que ela é por fora, por dentro. Vou contar curiosidades, vou esclarecer dúvidas, que eu sei que muita gente que procura esse tipo de vídeo tem a intenção de comprar, inclusive eu vou deixar aqui descrito pra vocês aonde que eu comprei e eu pesquisei muito e foi o local mais barato que eu achei. Pra vocês tudo sobre a geladeira e conforme eu vou mostrando eu vou contar pra vocês os pontos positivos e os pontos negativos, então não pula esse vídeo, fica no vídeo até o final pra você entender direitinho como ela funciona. Teve algumas coisas que eu gostei, teve algumas coisas que eu não gostei muito, mas eu vou falando pra vocês no decorrer do vídeo. Vou começar mostrando pra vocês o painel dela, como que funciona. É assim gente, ó, esse é o painel dela, ela não é touch, tá? Pra você desbloquear não basta só encostar, ó, você precisa apertar o botão, aí desbloqueou, tá vendo? Tá meio desfocado aqui, mas eu vou tentar mostrar pra vocês, peraí. Aqui é o refrigerador e aqui é o freezer, aqui tá menos 14 e aqui tá 5 graus e é aceitável. Quando tá bem calor, aqui em casa a gente gosta de deixar menos 2 ou menos 3, tá? Perdão, a gente gosta de deixar 2 ou 3 graus e aqui eu sempre deixo menos 19 ou menos 21 quando tá muito calor ou quando eu tô com o refrigerador muito cheio. Então é assim, ó, freezer, refrigerador e funções. Vou colocar na funções aqui pra vocês verem as funções que tem. Viu? Apertou, segura e aí ela faz uma combinação própria, você não, dificilmente você vai conseguir mudar só um ou só o de baixo. Normalmente ela faz uma combinação própria, ó, tá vendo? Então, quando tá esse ventiladorzinho aqui assim, ó, é porque ela tá funcionando muito rápido, então ela vai resfriar mais rápido se você mudar aqui as funções dela. Esse vídeo não fica tão longo, se vocês tiverem mais curiosidade sobre o painel, eu faço um vídeo só do painel e coloco nos shorts aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês querem entender como funciona. fácil pra tá arrastando ela pra limpar, pra tá manuseando, entendeu? Porque ela tem rodinha, então apesar dela ser grande e pesada, você consegue tirar ela do lugar com muita facilidade. Inclusive, foi super tranquilo pra tá colocando ela aqui dentro de casa. Gente, não reparem, não tá muito cheio, eu tô comprando as coisas por semana, por enquanto, e eu preciso fazer compra grande. Então, vocês vão ver a geladeira do jeito que tá. Então, vamos lá. Olha só, gente. Eu achei muito lindo esse LED dela aqui. Dá um charme, sabe? É uma diferenciada. Eu não sei, não sei se é porque ela é na vertical assim, o freezer. Ficou bem... Ela é bem bonita, pessoalmente. Eu achei linda. As prateleiras dela são todas de vidro, mas segura bem, viu? Às vezes eu encho esses potinhos aqui, ó, ou coloco fruta em cima, aqui em tudo, e ela, sabe? Não dá nenhum sinal de que vai quebrar, de que vai trincar, nada. Segura muito bem. Se eu não me engano, é vidro temperado, então, assim, não tem problema, né? A gente tá colocando peso e tudo. Aqui eu consigo tirar, ó, facilmente pra tá lavando quando eu preciso, é super tranquilo. Tá vendo? Então, ela tem uma, duas, três... Três prateleiras. As gavetas aqui, cabe muita coisa, gente. Essa gaveta é maior. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o tamanho que essa gaveta é. E a de baixo, ela pita, tá? Olha ela pitando, porque tá muito tempo aberta. Essa de baixo é menor, ó. Tá vendo? Acho que tem dois palmos só. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, o espacinho dela. Mas, pra mim, funciona muito bem. Tá vazia agora, porque eu não fiz compra. Mas, ó, uma belezinha. Eu acho que cabe bastante coisa. Lembrando em conta que ela é na vertical e não tem o refrigerador em cima, então... Tá vendo? Aqui também, ó, uma beleza. Cabe muita coisa aqui, ó. Se eu quiser colocar uma garrafa de Coca-Cola aqui, fica tranquilamente. E ela pita, tá, gente? Passou de 15 segundos aberta, ela já tá pitando. Ora, o freezer é isso aqui, ó. Gente, não reparem, as crianças estão brincando ali fora, então vai ter barulho de voz de criança, tá? É o seguinte, aqui é bacon, tá, gente? Picado que eu coloquei, inclusive, postei aqui no canal já um vídeo falando sobre como eu organizo. Vai lá e confere os vídeos. E olha só, tem uma, duas, três, quatro prateleiras. Elas são bem fundas. Olha isso. Eu acho que é bem funda mesmo. Deixa eu afastar um pouquinho pra mostrar. Cabe bastante coisa, pra vocês terem uma noção. Tá vendo? E... Eu não limpei ela, tá, gente? Ai, não, reparei. Aqui. Esse suporte aqui de gelo que eu vou mostrar pra vocês, gente. Um dos pontos positivos. Vamos começar a falar dos pontos positivos. Esse daqui é um dos pontos positivos que, tipo, é uma oitava maravilha isso aqui. E, gente, você pode ir armazenando gelos aqui, ó. E ele não gruda, tá? Ó. Geralmente ele fica soltinho. Tá grudado porque eu coloquei água aqui e caiu um pouquinho de água. Ele tá com um pouquinho de água e grudou. Mas, normalmente, você consegue pegar o que tá aqui. Então, faz muito gelo. Nunca falta gelo aqui em casa. Graças a Deus. E isso é um ponto super positivo. É uma coisa que a gente usa muito aqui em casa. Valeu super a pena. Só pra isso aqui. As prateleiras, olha só. Ela não é muito larga, tá vendo? Ela é fina. Mas cabe bastante coisa. Essa gaveta também, ela é estreita, ó. O freezer, ele é mais estreito mesmo. Mas cabe bastante coisa. Olha só. Tá vendo? Olha o tamanho disso. E coube inteirinho ali, ó. Ela é funda, tá vendo? Ela não é muito comprida, mas ela é funda. Cabe bastante coisa. Aqui também cabe bastante coisa, ó. Coube um pote de 800ml esse pote. Mais o frango. Mais algumas coisinhas que eu guardei. Essa parte de baixo, como eu já falei, ela não é muito funda igual essa. Igual o outro lado. Mas é porque eu acredito que tem o motor lá atrás, né? O que você tem que se atentar a essas saídas de ventilação. Eu, às vezes, o refrigerador enche quando a gente faz compra. Mas eu procuro não tampar, sabe? Eu sempre deixo um pouquinho pra frente pra ter espaço de circulação de ar aqui dentro. O refrigerador é a mesma coisa. Olha, tá vendo a saída? Então, assim, eu procuro não tampar, né? Eu acredito que aquele ali é o filtro. Eu tenho ela há seis meses. Nunca tirei aquele filtro. Eu acho que tá na hora de tirar. E fazer uma limpeza. Não sei. Preciso ver o manual como é que funciona isso. Tá, gente. Eu vou até sentar aqui pra esclarecer pra vocês algumas dúvidas que a gente tem antes de comprar ela. E até pra você que não tá pensando em trocar de ladeira agora, mas pretende um dia trocar. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência com ela, tá? Então, bora pro ponto negativo número um. Gente, eu vi alguns vídeos e o pessoal falou que ela era uma geladeira bem silenciosa. E eu não achei, tá? Meu quarto, ele fica... Ele tem dois cômodos antes do meu quarto. E se ela ficar menos 20 graus, o freezer dela ficar menos 20 graus, como eu falei, num dia muito calor a gente deixar, o que que acontece? Ela faz um barulho. Durante a noite ela estrala várias vezes. Assim, no começo a gente assustava, sempre achava que tinha alguém mexendo na porta, que era lá fora. Mas não, é a geladeira. Até hoje eu não sei se eu me acostumei ainda com isso. Mas, quando ela não está tão baixa, assim, os graus dela, então é mais tranquilo. É 18 graus, ela já não estrala tanto. Mas, tipo, se for um dia de muito calor e a gente deixar menos 20 graus, eu já sei que a geladeira vai estralar a noite toda. Então, esse é um ponto, assim, que eu ainda tenho que me acostumar. Eu peri com o Elton se tinha mudado a conta de luz, porque eu esqueci. Seguinte, ponto negativo número 2, que eu considero negativo, né? Talvez não possa fazer tanta diferença pra você, mas a gente relatou essa mudança aí na conta de luz. Todo mundo disse que ela era super econômica e tals, e eu achei que é. Mas, assim, tem uma mudança na conta de luz, sim. Desde que a gente comprou ela, teve uma mudança de 30 reais na conta de luz. Então, tem uma mudança, sim. Mas ela funciona bem, né? Resfria bem. O freezer dela funciona muito melhor do que o refrigerador. Inclusive, então, super compensou. Inclusive, esse é o ponto positivo número 1, que o freezer dela funciona muito bem. Positivo número 2, eu já falei pra vocês, que é o da rodinha. Ela vem com rodinha e os pezinhos na frente. Então, você consegue colocar ela, afastar pra limpar. É uma facilidade, assim, é bem tranquilo mesmo. Porque ela é um monstro de geladeira, mas ela é muito fácil de manusear. Então, beleza. Em relação a isso, ponto negativo também. Porque aquela parte de baixo ali, que eu mostrei pra vocês no vídeo, ela não veio com uma proteção. E eu fiquei sabendo depois que tinha algumas geladeiras da Brastemp, Brastemp e outras marcas, que vinham com uma proteção tampando os pezinhos. Então, ficava muito mais clean, né? Visualmente, olhando. E aí, eu fiquei, tipo, ai, por que a minha não tem? Mas isso também não faz tanta diferença aqui na minha casa. Mas eu gostaria que tivesse. Porque, né? Ficaria muito mais clean, muito mais bonito, olhando assim. Ponto positivo número 3, é que ela refrigera mesmo. Tipo, eu consigo mudar ali. Quando eu quero colocar uma sobremesa, alguma coisa no congelador que eu quero que refrigera quando eu tô organizando assim, congela muito rápido. E o quarto ponto positivo é que ela congela mesmo. Tipo, e ela tem um congelamento, é diferente das outras geladeiras. Gente, eu tinha uma geladeira que ela era muito antiga. Então, não sei se é por isso que eu vi tanta diferença. Ela não junta tanta água no alimento igual as outras geladeiras. Não sei porquê, mas é um ponto positivo. Eu gosto bastante disso nela. Ponto negativo número 3. Gente, ela marca muito. Ela é inox. Eu acredito que em todas as geladeiras de inox são assim. E a minha não é diferente. Então, aqui eu tenho criança, toda hora tá colocando a mão, tá mexendo, tá abrindo geladeira. Ou eu mesmo, que mexo muito na cozinha. Então, assim, não tem jeito. Se isso for um problema pra você, nem compra. Porque, realmente, ela marca muito. Não me incomoda isso. Eu tô muito perto da pia, então rapidinho eu passo um paninho e dou jeito. Com o vídeo aqui no canal, como que eu faço a higienização dela por dentro e por fora. Então, já se inscreve aqui no canal, pra você não perder esse vídeo. Que vai ser bem legal. Logo, logo eu posto aqui. As minhas considerações e sinais sobre essa geladeira, eu só tenho que agradecer. Assim, apesar desses pontinhos negativos que eu falei pra vocês, Pra gente, super compensou. Pra mim, pra minha família. Eu falo pra mim porque eu mexo muito, muito na geladeira. E eu amo muito ela. Eu, assim, desde que eu vi no site, eu gostei bastante. Inclusive, já ouvi algumas pessoas reclamar sobre esse modelo de geladeira que tinha água na porta. E também vi algumas pessoas reclamarem sobre a geladeira que tinha o freezer embaixo. E, gente, a minha experiência com essa geladeira foi super tranquilo. Eu optei por não pegar com água na porta, porque eu acho que não tinha necessidade. E tava muito mais cara só por conta disso. E o freezer do lado, porque eu acho que pra mim ia ficar muito mais funcional. E ia caber muito mais coisa, né? Já que eu congelo comida pra um mês, às vezes pra 15 dias, 20 dias. Então, funcionou super bem, viu? Cabe muita coisa. Inclusive, às vezes, quando fica assim, que a gente não vai no mercado, fica até um eco. Porque ela é bem grande mesmo. Cabe bastante coisa na geladeira. Então, é isso, gente. Essa foi a minha experiência com a geladeira Side by Side da Filco. 437 litros. Eu uso ela há seis meses. E eu gosto bastante dela. Eu vou deixar aqui na descrição também, algumas funcionalidades dela. E fica aí, aberta, né? A perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo. Obrigado.